A movimentação foi intensa durante todo o dia no Hemocentro de Marabá. Nesta terça, dia 25, em comemoração ao Dia Nacional do Doador, o órgão ficou aberto até as 4 da tarde para atender o máximo de pessoas. Funcionários de empresas privadas, servidores públicos e até ONGs fizeram questão de comparecer ao Hemocentro. Renata veio de Eldorado dos Carajás para contribuir com o estoque de sangue, mas não veio sozinha, trouxe outras 20 pessoas. Então a cada dois meses a gente traz uma turma e com 9,60 dias outra turma contemplando os homens e as mulheres que fazem parte do grupo. Para atrair ainda mais os doadores, o Hemopa também recebeu outros tipos de parcerias. Maquiagem para as mulheres, lanches e até música ao vivo. Além disso, os doadores desta semana vão poder concorrer ainda a uma bicicleta e um kit da Boticário. E hoje é dia do doador e dia também da dona Marlene, que ela está aniversariando e resolveu doar sangue aqui para o Hemocentro, né dona? Inclusive ela recebeu, viu Milton, assim como todos os doadores que vieram hoje visitar o Hemocentro, recebeu uma camisa bonita como essa aqui. Hoje é seu aniversário e a senhora que está presenteando. Com certeza. Há quanto tempo a senhora doa sangue? Há um... não sei mais ou menos, mas faz um tempo. Como foi que a senhora começou a doar sangue? Quando foi que a senhora decidiu? Foi uma amiga que me incentivou. Aí eu vim. Marlene diz que já é um compromisso anual. Todo dia 25 de novembro é o dia dela doar sangue. A dona de casa já acompanhou casos em que a doação dela fez diferença na vida de alguém. Ele tinha supurado a apêndice, aí precisou de sangue, aí eu doei. Mas antes de seguir para os hospitais, o sangue de Marlene e de todos os outros doadores passa por todo um processo que termina nesta geladeira de onde são distribuídos. A meta dessa semana é conseguir 350 bolsas de sangue, quase a metade do que deveria ser recolhido em todo mês. Nós esperamos que essa campanha, né, nós tenhamos um êxito, para que nós aguardamos para a casa de dezembro, né, que é esse período de fim de ano, é o período em que o número de doador diminui, e é um número que a gente sabe que tem indivíduos de abuso de festa, cirurgias, e todas as pessoas viajam. Então a gente quer que o mês de dezembro a gente tenha um estoque suficiente para que seja garantido nos nossos hospitais. No mínimo, para o mês de dezembro a gente aguarda ter em estoque 300 bolsas. A gente aproveita o Dia Nacional Doador de Sangue e estende, e faz a Semana do Doador de Sangue, a oportunidade de convidar todas as pessoas que quiserem vir aqui. Começou ontem, vai se estender até sexta-feira, a campanha das 7h30 às 12h30, e qualquer pessoa em bom estado de saúde, com mais de 50 quilos, e entre 16 e 67 anos, que querem vir aqui, nós vamos ter o maior prazer em recebê-los, que com certeza, com o seu ato, você vai estar ajudando a salvar muitas vidas.